Sabemos o que é que nos aconteceu durante um mês e meio e, portanto, isso é uma questão. Outra questão, os atéptos, como é óbvio, querem ganhar, seja como é que for, não importa o que é que possa ter acontecido à equipa. Agora, nós estamos conscientes que temos uma segunda volta para melhorar, porque hoje já não temos esses problemas que tivemos ao longo de um mês e meio e, portanto, é natural que os atéptos, as expectativas também da minha chegada a Portugal foram altas. Eu lembro perfeitamente do que é que disse, disse que vou pôr o Benfica a jogar o dobro, mas eu para pôr o Benfica a jogar o dobro tinha que os treinar. e durante dois meses não escutei nada. Isso é uma das questões que nós sabemos e outros fatores que têm acontecido nos jogos. O Benfica, neste momento das equipas que estão na frente, à 20ª jornada, não tem uma grande tonalidade. Uma equipa que normalmente é super ofensiva, não há uma penalidade a favor, normalmente eu não tenho falado nisso nestes últimos quatro jogos, não sou eu que digo, toda a gente viu, não é? Menos neste último jogo o VAR, só o VAR é que não viu, não é? As penalidades que o Benfica tem tido a favor e não são marcadas, portanto, tudo isso também são pontos. Também são pontos, não é? E são pontos porque neste jogo que estamos a falar o Benfica não perdeu. Isto também, não é? Empatou. Portanto, isso poderia, agora podem dizer, a gente não sabe se as grandes penalidades disseram, se era gol ou não, ok? Há muitos, seja que o nome é disto. Mas em relação ao que é factual, ao que tem-nos acontecido, isso é que não há dúvidas nenhumas. Nós temos, não temos dúvidas do que nos tem acontecido. Então, vamos lá.